Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o exame final e aqui eu vou falar um pouco sobre exposições imersivas e eu vou aprofundar um pouco mais no assunto porque eu já falei em diversos vídeos sobre exposição imersiva e o quanto repudiu principalmente porque ao visto de todas as exposições imersivas que eu já fui, não costumam valer a pena e aí vamos conversar um pouquinho sobre o porquê de que não vale a pena e as principais diferenças entre uma exposição imersiva e uma exposição convencional e principalmente agora com a vinda da exposição do Harry Potter, o Harry Potter The Exhibition, que ele se vende como uma exposição imersiva e aí dá pra falar que as exposições imersivas começaram a ter muito mais visibilidade e fazer mais sucesso principalmente ali no ano de 2021. Não digo 2020, porque 2020 por motivos óbvios, né, não tinha exposição de nenhum dos dois tipos mas o que eu posso dizer é que as exposições imersivas já existiam antes desse período aí que eu tô citando que elas aconteciam exatamente nesses mesmos lugares onde acontecem hoje, né, que na maioria são lojas, shoppings, galpões, centros comerciais mas elas eram proporções muito menores e com temáticas bem específicas, geralmente com exposição imersiva infantil de dinossauro aí tinham lá os dinossauros, ou com temática de algum filme ou alguma coisa muito específica esse tipo de exposição imersiva continua existindo, mas hoje em uma proporção muito maior elas não são só pequenas salas ou corredores onde você passa por um cenário ou outro e a principal diferença entre uma exposição imersiva e uma exposição convencional é que a exposição convencional você consegue aprofundar muito mais nos assuntos, normalmente elas são divididas por temas também, né, assim como as imersivas porém não só um tema específico e elas costumam ter material de apoio, além de muito texto para você poder ler durante a exposição e alguma explicação sobre uma arte ou outra, como panfletos, às vezes livros complementares, workshops e palestras e na maioria das vezes você acaba demorando muito mais tempo do que demoraria numa exposição imersiva e sai de lá com uma carga não de conhecimento, mas realmente de ter visto e aprofundado algum assunto e as exposições imersivas normalmente só tem imagens, né, impressas em grande qualidade ou às vezes nem tanta qualidade assim e algumas salas com cenários ou telões de apresentação no máximo que vai ter de texto ou alguma coisa complementar vai ser no começo ou às vezes no final isso, né, se tiver alguma coisa que o curador tenha que apresentar ali para a pessoa a isso quando tem um curador, mas aí a gente pensa o que que aconteceu que a gente saiu de exposições extremamente complexas para cenários e imagens, bem, aí você tem uma resposta simples e uma complexa mas aí depende muito do que você tá procurando aqui no vídeo e do que que você tá querendo ver a resposta simples é principalmente pelo amplo consumo de redes sociais e a simplificação de conteúdos complexos, né então a gente tem muitas apresentações onde elas, em uma exposição convencional como, por exemplo, eu posso citar o Leonardo da Vinci, já teve exposições dele aqui em São Paulo, por exemplo que são extremamente completas, tinham muitas coisas a ser apresentadas, muito material diferente materiais que foram servidos como complemento, como algum livro que foi vendido e na época também eu lembro que tinha um folder que era gratuito mas que tinham ali muitas explicações e também teve um outro evento imersivo que eu fui do Leonardo da Vinci que é a Capela Sistina que esse era um evento imersivo e eles simplesmente eram corredores e algumas salas com imagens extremamente estouradas gigantes com colagens e no final tinha uma sala com a imagem da Capela Sistina em projeção com uma música épica de fundo e era isso e no final uma loja então nós temos duas comparações de um mesmo produto, na verdade mas com resultados finais de apresentação para o público bem diferente mas aí se você quer uma resposta um pouco mais complexa eu posso falar para você que não tem uma resposta única mas o que a gente consegue elaborar é que basicamente as exposições imersivas elas são muito mais focadas em materiais de domínio público que isso daí é um fator muito importante para quando você vai fazer uma exposição principalmente nesses casos de exposições imersivas é gerar lucro porque elas são exposições que são cobradas um valor muito mais alto e além disso você tem o atrelado material de venda que são uma loja no final vendendo diversos produtos sobre aquele e quando você tem o material de domínio público você não tem que pagar direito autoral a ninguém então tudo que é aquilo que está sendo gasto ali naquele lugar vai ser o seu lucro diferente de uma exposição onde uma exposição complexa eu digo que normalmente tem um curador ou ela já vem de algum lugar onde aquela exposição estava exposta né como por exemplo essa do Harry Potter ou é de algum material onde tem que ter um curador ou uma empresa por trás onde traga muito material como a do Harry Potter onde a gente tem muita coisa a ser inclusa dentro da exposição então você não vai conseguir fazer um material muito simples e você precisa de uma empresa por trás que no caso a Warner que está fornecendo todo esse material para que a exposição ocorra e aí você tem que pagar direitos autorais porque a Warner detém Harry Potter não só a Warner mas tem aí a escritora do livro que você também paga direitos autorais os produtos que são vendidos são licenciados então nem todo lucro fica para a pessoa que está fazendo a exibição então o material de domínio público normalmente é o que acaba mandando e quando você tem material de domínio público você pode simplificar o máximo que você quiser principalmente hoje onde você tem grandes exposições que acabam sendo principalmente agora com a rede social com a difusão da arte principalmente da arte moderna no seu mais âmbito de podridão ou de coisas que a gente vê e não entende faz chacota porque não faz sentido mas ainda assim com as imersivas por ela ser simplificada você ainda consegue se sentir inserido dentro do consumo de arte de alguma forma e assim, é muito mais fácil você ganhar as pessoas pelo visual do que por algo que seja muito complexo e você precisa estudar para poder estar ali ou você ali vai estudar para poder entender o que está acontecendo eu entendo que hoje é muito por conta da rede social isso é de diversas formas eu não digo só o Instagram que é de fotos ou do TikTok onde o consumo já é acelerado então essas exposições são usadas muito para isso você vai lá, consome e vai embora mas aí agora a gente tem por exemplo o Harry Potter que vai vir com uma exposição onde o preço do ingresso mais caro pode chegar até 400 reais e ela com certeza acredito que vai elevar um pouco o nível de exposições imersivas eu não digo só exposições imersivas nesse âmbito de Harry Potter ou com algum produto licenciado de alguma empresa em si porque a gente tem por exemplo o Story of Things que aconteceu em São Paulo a gente tem as exposições imersivas da Netflix que também acontecem, que é o Tudum aqui em São Paulo que é um evento mesmo, não é só uma exposição mas ainda assim o foco dessas exposições são onde a gente tem um material muito mais fácil de ser digerido porque são da cultura pop você consegue ir lá sem precisar de ter um conhecimento prévio e tá muito mais próximo do que a gente tá consumindo hoje no mercado com filme, série ou alguma coisa que esteja muito em alta e a exposição imersiva ela se apropria disso quando ela tem algum produto a ser apresentado então a exposição imersiva quando ela tem essa qualidade essa grandiosidade e também a facilidade de você ter um material atrelado que seja muito conhecido você consegue explorar isso daí com mais afim com alguns cenários, às vezes tem muito mais retorno mas ainda lembrando que vai ter esse negócio de a parte dos direitos autorais diferente de uma exposição imersiva onde você não tem direitos autorais você consegue explorar aquilo da forma que você quer mas aí o que eu digo é a gente não pode cair no conto do vigário de quem produz essas exposições imersivas subestimar a nossa inteligência e fazer algo extremamente porco como é o caso da maioria das exposições imersivas que acontecem e isso em grande parte principalmente em São Paulo pra mim eu vejo uma exposição de shopping e ter o nome exposição imersiva eu já fico com zero vontade de ver porque eu já sei o material que vai estar lá dentro e principalmente quando a temática deles é muito reduzida quando você tem um tema, por exemplo como que estava acontecendo há um tempinho atrás aqui no Shopping Center Norte em São Paulo que era do céu estrelado do Van Gogh então era uma exposição inteira monotemática voltada para um quadro do Van Gogh e a entrada do ingresso era na faixa dos 130 reais 120 reais se eu não me engano e isso daí faz com que a gente imagine que lá dentro não vai ter tanta coisa a ser explorada diferente quando você tem uma exposição imersiva que não explora um único tema ou uma única obra em si quando ela explora um artista que ela consegue mostrar muito mais coisa e tenta trazer mais informações então assim o meu repúdio fica aqui para as exposições imersivas se eu for convidado um dia e não precisar pagar eu vou, não tem problema nenhum porém o meu dinheiro eu uso bastante para ganhar e eu não vou gastar 200 reais para entrar em uma loja de shopping cheio de imagem pixelada para ficar 20 minutos lá dentro e ir embora então aí fica com vocês o que vocês preferem o que vocês gostam eu entendo as pessoas que preferem ir em uma exposição imersiva ou achem legal ir em uma exposição imersiva porém não deixem que subestimem a sua inteligência se você achar que está sendo digamos ludibriado pelo conteúdo que você está sendo oferecido ou pelo que você pagou e não está tendo de retorno reclame não ache bonito não e não leve isso daí como uma coisa ah, tá bom, já paguei não, reclame fale mal do evento reclame mesmo vai lá e faz uma reclamaçãozinha porque foram 120, 200 reais para você estar ali então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu acredito que esse vídeo aqui vai cair um pouco nas visualizações porque, né as visualizações do canal estão muito boas porém eu não posso me dobrar e fazer só vídeos que eu sei que vão dar visualização mas ainda assim falar dentro das temáticas que eu tenho como proposta aqui no canal, né que é de arte cenografia teatro não dá para fazer só o que dá muita visualização e aí deixar o restante de lado muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui se inscreva curta o vídeo compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau O que é isso?